e me pediram a música olhos castanhos da luísa sonza me fala que é com quatro acordes mas eu enxerguei ouvir três acordes tá bom então uma sacadinha rápida se você quer saber como fazer isso também ouvir acordes é saber o campo harmônico que tem que usar saber os acordes que tem que usar primeiro link da descrição vai te mostrar como tá bom é uma dica super importante na verdade é um conselho super importante que eu te dou para você se tornar independente de cifras beleza primeiro link da descrição lá vou te passar a batida depois da corte no final a gente toca a música juntinho porque é simples tá bom mas agora de som é o como sempre aqui no violão a batida vai ser essa aqui vai ser um trabalho duas pra cima um pra baixo mais duas pra cima e por último um trabalho tá bom espero que você tenha entendido só eu desenho embaixo fechou é o seguinte eu vou tocar aqui devagarzinho você vai pegar o violão vai tocar junto comigo não tem segredo é isso que você tem que fazer show faz o acorde de som maior aí e toca junto comigo ó e aí 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 Presta atenção nos acordes que eu vou te passar. Presta atenção, antes de prosseguir, eu quero te dizer que se você não sabe sobre o campo harmônico, escalas, tirar música de ouvido, você não sabe o que você tá perdendo. Tá vendo essa música aí que eu tô te ensinando? Pois bem, eu tirei em alguns minutinhos, tá? Às vezes até sem o violão, tá bom? Eu só pego o violão pra achar o tom, achou o tom, já deixo o violão guardado e vou tocando só ouvindo. Você pensa, pô, se isso não é possível, você só precisa entender os campos harmônicos e assimilar as sensações dele. O treinamento abaixo vai te explicar tudo, vai te dar o passo a passo de como fazer isso, beleza? O primeiro link da descrição e aproveita porque o valor tá inacreditável. Bora pra aula. O tom original vai tá meio tom atrás, tá bom? Vai tá assim, vai tá mais fácil, tem ele maior. Nesse tom que eu vou te ensinar aqui, eu vou te ensinar em Sol, porque é pouca diferença também, né? Meio tom de diferença. Vou te ensinar no tom de Sol. Como eu falei, três acordes. Presta atenção nos acordes aqui, ó. Dó maior. Dó em seguida, Ré maior. Dó em seguida, Mi menor. Esses três acordes da música inteira. A sacada vem na batida, que é o seguinte. Só no começo, presta atenção, é só no começo. No Dó você vai tocar a batida duas vezes. Um. Dois. Tocou a batida duas vezes. Agora é o seguinte. Na última pra baixo da batida no Dó maior, que são duas batidas no Dó, correto? Na última pra baixo, que a batida é assim, ó. Por baixo, cima, cima, baixo, cima, cima e por último, baixo. Na última pra baixo, lá da segunda batida do Dó, você não vai fazendo Dó. Você vai fazendo Ré. É basicamente isso aqui, ó. Beleza? Fez as duas pra cima final, faz o Ré e faz o Ré pra baixo. Aí vem pro Mi menor tocando duas vezes a batida. Prática, se tu tiver dificuldade nesse esquema aí. E é só no começo, tá bom? Porque depois que passa o começo, a gente vai deixar qualquer. Depois que passa o começo, vem o seguinte. Uma batida no Dó, uma batida no Ré e duas no Mi menor, assim, ó. Eu amo seus olhos castanhos. Beleza? Você vai fazer aquele comecinho que eu te falei. Até antes que ela canta sorriso, é me destrói, me enlouquece. Acho que é isso. presta atenção nesse trecho quando ela cantar esse trecho aí você já entra com o outro segundinho aí vai o restante da música assim tá bom é só aquele trecho mesmo vou cantar aqui pra você ver tá presta atenção e toca junto comigo o azar é um retiro de sinais da sequência até a paixão que era consequente só risumindo o coração os dois esquecimentos já não tem nem vocês o sorriso destrói mil locais venha caminando pra mim e a terra tudo que eu fiz é tudo bem a sorte te trouxe pra terra te ensinando no sangue é o teu céu e como o coração é o meu amor e Deus nos seguiu o seu amor ou só ou só ou só e vai a música inteira sim tá bom não tem segredo só ver ela todinha pode ir indo na fé se tu gostou deixa um like se conseguiu tocar deixa um comentário embaixo se inscreve no canal para receber vídeos todos os dias e é isso aí um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau